Glória a Jesus, Ele é fiel, derrama a poção dobrada sobre nós, Senhor, vai trocando o óleo do nosso vaso, Senhor, aleluia, glória a Deus A igreja recebe este nome, aleluia, glorificado é Jesus, Senhor, este nome Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Fiel, fiel, fiel Ganhei uma tinta Muito linda Tão perfeita Várias férias Eu ganhei Ganhei uma tinta Não perdi, não ganhei Não pertei Eu ganhei Mas escuta, viu? Mas se uma coisa é que eu não entendi É que quando aquela túmica eu peguei e desci Canção e veja entre os meus irmãos Não pode nada Eu posso te causar E me dançam Mas Me diga para a igreja Que culpa tem você É que eu ganho, ganho, ganho Eu sou de ti E o dia é jovem Eu iria Me ligar O que é seu e a tesourinho Pois hoje Tu é considerado o fim Tu é considerado a nada O sonhador como o José Vai começar com o meu pai E a culpa é que ele te deu Se a culpa é o Senhor que fez a tua igreja Porque agora não pode deixar o que ele te deu Para a minha terra, pode ser Te vem levantar e parar A sala é a única dizer que morreu Mas foi na mão de marco Onde a gente nasceu Onde a gente abençoou Tá dando graça pra te revelar Quem cai no poço é da tua gesta e vazou Vai chamar ele pro fundo de ação de ancha Pra contigo jogar A doença que você tem Essa noite que você tem Essa noite que você tem E sem alguma coisa sobre você Sobre a tua cabeça Foi o Pai que deu A unção do amor, a graça é Deus A unção que você tem Foi o Pai que deu A voz que tu tem Foi o Pai que deu Reconheça A graça que tu tem Foi o Pai que deu E só tentando parar Mas foi o Pai que deu A unção que tu tem Foi o Pai que deu A graça que tu tem Foi o Pai que deu A chamada que há Que veio o Pai que deu E só tentando parar Mas foi o Pai que deu Te deu Te deu, te deu, te deu Te deu, te deu Te vestiu com a glória Te levantou com a graça Foi o Pai que deu Foi o Pai que deu Eu pergunto ao Senhor Será que ele sente O que eu sinto, Senhor? Sentiu uma graça Poderosa sobre nós Passando em nossas veias E ele é exclusivo do Pai Filha Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória ao Senhor Mudando tudo isso aqui Só pra dizer pra você Que tá sentada aí, ó Não tem aparência Mas Deus escolheu Não era bonito Mas Deus te escolheu Não tem influência Mas Deus te escolheu Hoje não tem anel no dedo Mas foi ele quem escolheu Precioso exalente Que eu chamava a pele já de frente Entrando na guerra Se posicionar Como um soldado fiel Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não, 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 não Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas foi Deus quem escolheu Hoje não tem capacidade Hoje não tem capacidade Mas quem te capacita é o soberano Deus, Deus, Deus Cercado de vaso aqui Cercado de atalaia de bomba na mão do Senhor aqui Glória! 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 Vem, vem, vem! Obrigado.